Música BCTL em Coraza e Mahoto Atuahu usa sistema pagamento digital tamba efetivo lheu. Ia ambito celebração loro nacional po panza badacia no campo digital badatolu, Banco Central Timor-Leste, husuba cliente, Banco Sirahotu, Atuahu usa ona sistema pagamento digital tamba beleha menos custo no ia eficiência dia clio. Fati Hotu Hotu, e a planeta e dané o ia mundo, ema agora baona economia digital. E elemento principal da economia digital, maka, digitalização financeira. O serviço financeiro tem que digitalizar para assegurar boa tolo. Primeiro, a menos custo do serviço financeiro. Segundo, atuia eficiência ba serviço financeiro, nebeque instituição financeira cira fornece ba público. Terceiro, maka, atuia inclusão financeira. Cata co, digitalização financeira, ita bele assegura ema hotu. Ia fati Hotu, bele aceso ba serviço financeiro, nebeque instituição financeira, o setor financeiro, oferece ba público. Mãe be, atu concretiza me, ne, sistema telecomunicação reilaran se sai desafio botida. Tamba, ne, BCTL e russa na fatima govarno, liu liu ministério relevante, atu tal atenção ba problema, ne, nu, ne, sistema refere, bele, funciona, hodiak. E atempo badak, BCTL ha cara concretiza me, hi, ideakatak, serviço financeira, iha ema hotu hotu de bolso, liu se plataforma e pocket. Bem-vindos a Semenes, Matheus Romário, GMN.